Salve, salve rapaziada, beleza? Vou fazer aqui o testezinho do estirante de duas pontas nessa raia aqui, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou melhor Dá pra utilizar no combate normal, beleza rapaziada? Então vou fazer o testezinho e logo logo eu vou trazer o tutorial dela pra vocês, tá bom? A medida tudo certinho, tudo calculado certinho pra vocês tá fazendo a mesma raia que eu Ficou mesmo rapaziada? Tá isso aí ó, fica com o vídeo Já sei lá, velho, já sei lá Tchau 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 É uma pipa artística, mas funciona. Dá para tirar uns réus legais com ela também. Arrasta bem, ó. Vamos voltar. Tentar fazer ela subir de novo, rapaziada. Está bem fraca o vento, mas vamos ver se ela vai. Ela tem facilidade de subir, né? Já mostrei para vocês aí nos vídeos. Aqui é uma baixada onde eu estou filmando. É uma baixada. O vento está bem mais alto. Vamos ver se ela pega um pouquinho de altura. Subindo bem facinho, ó. Consegue colocar ela no alto de boa, né? Vou ensinar o esquema dela para vocês, para ela ficar bem levinha assim. Para vocês brincar praticamente em um dia que estiver bem fraquinho o vento, finalzinho de tarde. É o ideal para você empinar ela. Você vai brincando com ela aqui, ela vai puxando muita linha nessa brincadeirinha, ó. Você vai dando esses girinhos com ela aqui, ó. Ela puxa muita linha. Já está 100 metros aqui de novo de linha. Vamos lá mais uma vez. Na carretiga. Como ela é rápida também, não é tão lenta não. Vira bem. Busca a trajetória inversa rapidinho. Quer ver, ó? Ó. Inverteu. Ó, ponto lá de novo, ó. Dependendo do lugar que você estiver empinando aí, dá para brincar legal com ela. Aí, ó, dá hora, rapaziada, ó. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o teste da raia, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E logo logo eu vou estar trazendo um tutorial dela para vocês. Tá certo, rapaziada? Então é isso aí, ó. Obrigado por assistir. Valeu! Obrigado.